Meu Deus! Ó o barranco, ó o barranco! Ai, ai, ai! Eu tô fulgando! Meu Deus! Vocês acham que é brincadeira? Ai, que jovem! Acabou, Neto? Acabou! Acabou! Posso soltar o ar aí, ó! Ai, não, gente! A banana caiu! Ai, que medo! Ai, que medo! Ah, não, Neto! Eu vou descer! Não! Pera aí, pera aí! Vai só com eles! Vai só com eles! Não, não, não quero naquele lugar ali, não! Quer sim! Ai, Neto, eu vou morrer! Pera aí, ó! Ai, ai, ai! É adrenalina demais? Amor! Eu vou morrer de medo! Neto do céu! Ai, 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 ai